Tio Chico, boa noite. Qual a diferença de uma monocilíndrica de 40 cavalos com uma das ontes para uma bicilíndrica com cavalaria similar? Ô Afonso Paes, eu vou te dizer que quem vai lhe explicar com todo detalhe técnico será o canal Motos e Tal. Ele vai lhe explicar tecnicamente e provavelmente tem algum vídeo lá no canal Motos e Tal com uma explicação técnica, tá? Técnica mesmo. Explicar, olha, um motor monocilíndrico tem essa vantagem em relação ao motor bicilíndrico, mas tecnicamente. O que eu vou lhe dizer é que o motor monocilíndrico, ele em tese, ele é mais eficiente, energeticamente falando, no meio urbano, na cidade, né? Que você vai ter aí um trajeto mais curto e você vai usar, vai fazer uso severo, ou seja, trajetos curtos. Aquele para e vai, aquele para e segue e o motor não vai trabalhar na sua temperatura ideal. Então, tudo isso é o uso severo. Então, a eficiência energética, ela vai ser entregue de uma forma mais eficaz no motor em tese, no motor monocilíndrico, tá? Principalmente para motos de baixa cilindrada. Isso é muito eficiente e mais econômico. E aí vamos citar uma moto de 40 cavalos que ela vai ter aí um uso urbano, né? Um uso severo urbano. Em tese. Por que em tese? Porque pode ser que algumas aplicações, em algumas situações, motores bicilíndricos podem até ser mais eficientes. Por exemplo, um motor que tenha um comando variável de válvula. Então, depende muito da situação. Um comando com... Uma moto com um comando variável de válvula, sendo monocilíndrico, poxa, ele vai ter uma eficiência muito maior, muito melhor. Diferente de um motor que não tenha comando variável de válvula. Então, eu estou aqui colocando algumas situações que eu tenho certeza que o canal motos e tal vai ter uma explicação muito mais técnica do que eu. Já um motor bicilíndrico de 40 cavalos, no caso de 39 cavalos, como o da Kawasaki Versys X300, ele será mais eficiente numa rodovia. Além de ser mais confortável e que vibra menos, mas numa rodovia é um ambiente mais favorável para um motor desse. Ele vibra menos, ele vai ter uma elasticidade maior, uma eficiência energética muito maior, exatamente por causa, pela sua construção e também pela questão de ser bicilíndrico. Um motor desse, levando em consideração que não tem um comando variável de válvulas e que seja bicilíndrico no meio urbano, ele não vai ter a mesma eficiência energética, em tese, de um motor monocilíndrico. Então, depende muito da construção desse motor, como ele é construído, da engenharia empregada. Depende também de onde ele será empregado, qual a proposta e aí cada um tem que avaliar. Então, por isso que motores monocilíndricos, eles são múltiplo propósito. Eles são eficientes, tanto e até uma certa rotação e até uma certa velocidade, potência, enfim, na rodovia, são bons. Mas, eles são mais eficientes na cidade. Então, essas motos monocilíndricas de 40 cavalos da Zontes, por exemplo, em tese, Zontes, Bajad, Royal, no caso a Himalaya 450 que vai chegar, a Himalaya 411, a linha 350 da Royal, por exemplo, são motores bastante eficientes. O motor 350 da Zontes ainda não tem um posicionamento, tá? Eu sei que o 310 é muito bom. São motores bastante eficientes no meio urbano, mesmo tendo alguns uma potência interessante. 40 cavalos, 35 cavalos o 310, 20 cavalos o 350 da Royal, esse novo da Royal Winfield 450 terá 40 cavalos, o 411 com 24 cavalos e meio. Então, são motores que têm uma eficiência muito boa no meio urbano. Mas, quando vão para a rodovia, dependendo da rotação, eles vibram muito. Eles incomodam e eles têm uma certa limitação de rotação. E tem que se tomar alguns cuidados, né? Para você não passar de uma certa rotação e você não prejudicar o motor. Já motores bicilíndricos, eles conseguem ser mais elásticos, tá? E, geralmente, são motores que são mais eficientes em altas rotações, oferecem mais potência, na rodovia são melhores, tá? Mas eu estou tentando fazer aqui uma colocação não tão técnica assim, mas citando algumas questões práticas. Mas, repito, vá lá no canal Motos e Tal que você vai entender tecnicamente. Que é isso que eu acho genial do canal Motos e Tal. É que ele explica tecnicamente como é isso. E é extremamente importante vocês assistirem o canal Motos e Tal. Tchau. 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 Tchau.